Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Foi enterrado agora à tarde o corpo da jovem de apenas 15 anos, que foi assassinada pelo padrasto em uma chácara na região do Cochipó do Ouro, na capital. O corpo de Janaína Cristina da Cruz Arruda foi velado hoje na casa da mãe da adolescente em Várzea Grande, município que faz parte da Grande Cuiabá. Ela foi assassinada pelo padrasto Joelson Rufino Rezende, de 28 anos, que, segundo a tia da menina, não se dava bem com a enteada. A garota não aceitava o relacionamento entre ele e a mãe, e teria até presenciado o padrasto tentando agredi-la. O crime aconteceu em Cuiabá, em um sítio no Cochipó do Ouro, conhecido como uma região de chácaras. O acusado estava trabalhando como caseiro em uma das propriedades há poucos meses, e trouxe a companheira e os três filhos dela para morar com ele na casa. Depois disso, ele virou um monstro, não separava da arma de jeito nenhum. Quando foi ontem, ele passou o dia inteiro a limpar a arma. E aí, quando foi ontem, ele passou a brigar com a mãe. Por detrás da mãe, ele mostrou ameaçando a filha, né? A filha falou, atira, Zezinha, atira. Ele foi e deu um disparo no peito dela. E a tragédia poderia ter sido ainda maior. Começou a arrumar o revólver na cabeça da mãe, e arrumar o revólver na cabeça do menino de 11 anos, que ela estava mandando pedir socorro. E aí ela pegou, ele saiu, não, Zezinha, me dá, eu vou falar que foi acidental. Aí ele foi e resolveu dar o revólver para ela, foi e jogou o revólver dentro do quarto, aí trancou, trancou o quarto. Joelson foi preso em flagrante e está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.